e aí pessoal vamos lá hoje com mais um desenho riscado e vamos ver quem é que vai sair no desenho riscado de hoje façam suas apostas opa vamos riscar arriscar arriscar e ver o que que dá e tá ficando fácil tá ficando fácil vamos riscar agora e agora e agora josé e eu acho que já mataram a charada quem será que está no nosso desenho riscado de hoje eu acho que já mataram a charada é isso aí quem disse acertou é ele o nosso mercenário da galera da galera da garela eu sempre falo errado amarelo falar amalero o nosso mercenário da garela aí vamos terminar já esse desenho riscado e aí o o Deadpool fazendo cara de... Oh! vamos dar uma escurecida daquele jeito riscado e aqui só para terminar vamos lá só para finalizar o cartão de memória encheu tive que parar e aqui está o nosso desenho riscado de hoje com Deadpool bem, é isso aí pessoal falou, valeu e até a próxima tchau